Se você tem bons resultados e você sabe o que você tá vendo, presta atenção, sente sua massa, observa sua massa nas fornadas. Se você tem bons resultados, você pode pegar esses bons resultados, além de você voltar lá nas suas referências em anotações, você vai lembrar de como a sua massa estava quando você teve um bom resultado. E aí você vai poder aplicar esses bons resultados nas futuras fornadas. Então, isso significa o quê? Que a gente tem que fazer muito pão mesmo, né? A gente tem que praticar, a gente tem que testar, a gente tem que anotar, pra gente poder, na próxima fornada, tentar melhorar. Porque o objetivo é esse. O objetivo é a gente sempre evoluir, é a gente aprender com os nossos acertos, aprender com os nossos erros, porque ninguém sabe tudo e todo mundo erra e todo mundo acerta. Um pouco, um pouco, muito, muito, né? Às vezes acerta muito, erra pouco, erra muito, acerta pouco. Mas todo mundo erra e todo mundo acerta. E aí, os resultados que você teve no passado vão te ajudar no futuro. Um indicador mega importante pra gente, pra ajudar a gente nas nossas fornadas, em conjunto com os outros, né? Que eu falei aqui, é o seguinte, ele é muito simples. São resultados das fornadas anteriores. E aí, os resultados das fornadas anteriores.